Abertura Abertura Qual o dor do braço Pensei que era você, felicidade Dizrei quando você chegou pra mim Avi meu coração de manhã chocado Há desconfiança direito Depois Eu fiz preconceitos amorosos Fui fundo no calor dessa paixão Mas descobri agora que outra vez Me fiz uma doce ilusão Pena que me vê e sem me guarda Perdoa aquele pano na emoção Por a minha ira Para na questão da ilusão Para na dor que não mantém Pena que me vê e sem me guarda Toda minha vida Por a minha vida Por que eu sei de mim 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 Eu vou tentar viver um novo sonido Quem sabe um novo alento em meu viver Devolvo meu sonho novamente E doi de repente o meu sofrer Quem sabe assim eu queira novamente Mas só uma aventura em meu viver Por que eu sei de mim Por que eu sei de mim Toda minha vida E doi de repente o meu sofrer E doi de repente o meu sofrer Quando eu sei de mim Como o coração Quando eu sei de mim Quando eu sei de mim Quando eu sei de mim Quando eu sei de mim